É nesse solo sagrado o querido chão mineiro Cidade de Bairro e Vendim Hoje é a terra dos lumeiros Onde vê bozanha chica Nossa santa milagrosa Por todos é conhecida pelo perfume das rosas Santa e a chica é poderosa É conhecida pelo perfume das rosas Eu tenho santa e a chica guardada no coração Sempre converso com ela, fazendo minha oração A minha fé me comporta, nem me lembro do perigo Por todo lugar que ando, minha chica está comigo Santa e a chica é poderosa É conhecida pelo perfume das rosas Querida santa e a chica Um pedido vou fazer, me dando paz e saúde Enquanto eu aqui viver Cuida bem dos brasileiros que vivem no esquecimento Olha aí para o Brasil que passa por maus momentos Santa e a chica é poderosa É conhecida pelo perfume das rosas Agradecer os milagres por esta santa bendita Faço minhas orações Faço minhas orações Governo a santa e a chica E todo o amor que passa Vou fazer uma visita Quem vai lá no santuário Sem seu milagre não fica Santa e a chica Santa e a chica é poderosa É conhecida pelo perfume das rosas Santa e a chica é poderosa É conhecida pelo perfume das rosas É conhecida pelo perfume das rosas